E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui fazer aquele funcionalzinho com meu amigo William e o primo dele. Como é que é o nome dele? O João. Tamo aqui suando um pouquinho, que nessa quarentena não dá pra ficar parado, né? E é isso aí, tamo aqui daqui a pouco vocês vão ver o vídeo, compartilhe com a galera, deixe seu like, deixe seu comentário. Se quiser algum tipo de exercício que eu faço, deixa embaixo aí que a gente vai fazer, beleza? Fazer os vídeos pra vocês. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí, garoto, aí foi. E aí, ae. E aí, 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 e Aê! Vai de novo, velho? Eu não sei. Eu não sei. Depois é. É só para aquecer. Agora sobe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Seio! Seio, seio! Seio! Eu não sei. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vamos sim. Faltou pouco. Tchau. 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 E aí 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 e mais uma E aí pegou a mãe o safado mais uma bora E aí 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 Vai lá prima você consegue